Camil, que aranha engraçada é essa? Essa aranha é de centro, né? Almeida, você tá pegando contra o sal, pô. Senta essa aranha, acho que é veneno. Rapaz, essa eu nunca tinha visto, cara. Uma aranha... Uma aranha pegar um passarinho. Caramba, rapaz. Pera, pô, dá um pulo na sua mão aí, Almeida. Mas acho que o que aconteceu foi o seguinte. O passarinho enroscou. O passarinho enroscou na teia. Olha só, uma aranha matando o passarinho. Caraca, e ela vai ficar gorda. Se alimentando do bicho, gente. Brincadeira, hein? Rapaz. Não chega muito perto. Ela que comeu, cara? Tá comendo. Tá comendo, tá comendo. Tá se alimentando do passarinho. Olha como o bicho é esperto, né, velho? Ela fez uma teia aqui, o passarinho caiu na teia e ela sai, ó. Tranquilamente se alimentando do passarinho. Ah, tá ali, se alimentando. Olha como o bicho é esperto. Não faz isso não, cara. Nossa, que tamanho de aranha, cara. E o passarinho tá aqui, ó. Ela tá lá escondida, ó. Uma aranha que matou o passarinho. Mole, cara. Até o pescoço do passarinho. Já foi, já, cara. Pescoço do passarinho já foi. Cara, mas que coisa impressionante que é lá. Ela fez... Vai cair uma aranha? É, o Tamar mexeu aqui. O Tamar mexeu aqui. Ela foi comigo, já. Caramba. Eu vou morrer, não vou ver tudo nesse mundo, cara. Brincadeira. Mas tá bom, isso aí. Vai voltar lá, vai voltar. Essa é a natureza. Isso aí. Foi não, pô. Vento, balançola, saiu. Foi não, pô. Obrigado.